Olá, Saúl Araújo aqui, baterista e percussionista, bem-vindo ao meu canal do YouTube, estou fazendo aqui uma série de vídeos, conteúdos novos, né, hoje eu fiz o registro aqui do concerto que eu fiz, a Candling Concert, no Cine Teatro Brasil Valoreque, BH, no dia 27 de 07, foram duas sessões, fiz uma performance musical, rock e orquestra, com a orquestra Monte Cristo Coral e Orquestra, de Belo Horizonte, foi usado uma bateria Shell Paker, né, uma Saema, 1970, usei uma afinação alta, que eu uso para tocar jazz, para tocar essas performances de grandes clássicos do rock, né, então, toquei mais leve, foi uma performance, assim, feita pensando na questão de percussão, né, a ideia de percussão erudita, aplicada na bateria, para soar bem essa coisa da bateria com orquestra, então, sem mais delongas, vamos ao vídeo e aos vídeos. Amém. 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 Calma aí, calma aí, não sai ainda não Gostou do conteúdo do meu canal? Dá aquela força Deixa seu like, ativa o sin Se inscreva no canal para ficar por dentro De mais conteúdos relacionados Ao universo da música, bateria Percussão Se gostou pode compartilhar com alguns amigos Deixe seu comentário Que eu vou responder assim que possível Um forte abraço, muito obrigado